Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao nosso canal Tatiana Alves Biscuita e hoje mais uma aulinha bem bacana pra vocês. Hoje eu vou estar trazendo pra vocês potes, né? Porque tem uns dias já que eu não trago vídeos de potes, eu sei que vocês amam também assim como eu. Vim trazer mais uma aulinha bem básica, bem simples, fácil, ó, e boa pra vender, rapidinho, tá bom? E hoje eu vim trazer pra vocês a ideia com os cortadores Mara Duarte, que é a apoiadora do nosso canal, e claro, tampas da Juliana Silva, então, aqui ó, vou estar utilizando a tampa de plástico, tá? Nesse potinho pequeno, tá bom? A Ju, ela tem todos os tamanhos, tem tampa colorida, tá bom? Pra vocês, aqueles potes de 3 litros. O link dos grupos da Ju tá na descrição do vídeo, o WhatsApp dela também, pra vocês entrarem em contato e tá adquirindo as tampas com a Ju, certinho? E os cortadores Mara Duarte, né? Cortadores e acessórios Mara Duarte, também tá o link aí na descrição do vídeo, do Instagram da Mara e do grupo do WhatsApp também, certo, gente? Vocês ficam por dentro de tudo, toda a promoção que a Mara faz sempre lá no grupo, ela tá colocando lá no grupo, então, assim que vocês dão uma olhadinha aqui, assiste o vídeo, vai na descrição do vídeo e entra lá no grupo, tanto da Mara, quanto o da Juliana Silva. Certo, pessoal? Então, bora lá, vamos começar. Aqui, eu vou começar aqui pela tampa e mostrar pra vocês o que eu fiz aqui. Essa parte aqui, deixei pronta, mas não tem segredo nenhum. Isso é juta, tá? Ó, é juta, tá bom? Eu fiz, eu cortei um pedaço aqui, ele tem mais ou menos uns 8 cm, tá? O tamanho vocês vão, vocês vão que, vou delinear aí o tamanho que vocês achar melhor pro pote de vocês, tá bom? Depende do tamanho do pote que você vai utilizar. Aqui, eu deixei, é mais ou menos, um espaço de um dedo em cada, né, pra cima ou pra baixo, da linha, né, do pote que eu falo, tá bom? Então, eu cortei, desfiei aqui, uns duas, três linhas, mais ou menos, pra deixar essa pontinha aqui também, que é opcional. Eu acho que ficou bem bacana. Passei cola branca na junção aqui, eu usei cola de silicone pra unir a juta com a juta, depois não tem perigo de soltar, ok? Pode ser lavado também, então não tem problema. E fica bem rústico, né? Aqui, vou tá utilizando, nessa tampinha aqui da Juó, ela vem já com esses, essas linhas aqui, tá vendo? Então, ela já fica áspera, boa de, de segurar nisso, não tem perigo de ficar soltando, né? Não precisa ficar raspando como aquelas lisas. As lisas, a gente costuma passar um estilete, uma lixa, pra ela ficar mais áspera, pra poder colar a massa em cima. Essa daqui eu já nem passo. Mas, eu sempre gosto de pegar a minha massa, que eu vou fazer aqui no vermelho, vou virar ela ao contrário, e vou passar água, gente. Eu gosto muito de passar água. Quem tá acompanhando o canal e tá vendo que eu tô utilizando muita água mesmo nas peças, não deixa brilho. E a própria cola do biscuit, ó, viu como fica branco? Então, a própria cola do biscuit, da massa, ela auxilia aqui na colagem, tá bom? Ó, vou fazer isso. Vou tirar todo o ar que fica aqui dentro, ó. Antes de você descer na lateral, você tira todo o ar, tá bom? Não deixa. Tem muita gente que reclama que fica com bolha de ar, mas é por isso. Você tem que colocar e já tirar a bolha aqui, ó, o ar que fica aqui no meio. Porque como ela tem altinho aqui em volta, né, fica muito, fica, acumula muito ar. Aí, vocês vão, ó, descendo. Às vezes, pode acontecer de ficar, só pegar um palitinho, uma agulha, furar, tá bom? E colocar o ar pra fora. Ó, vou limpar minha mão aqui. Vou fazer isso, vou pegar uma tesourinha e vou tirar o excesso aqui. Corta bem. Muita massa, vocês vão tirando a quantidade maior de massa e deixa um milímetro, mais ou menos, pra colocar pra dentro, pra secar. Ó, corta todo ele dessa forma aqui, deixando um espacinho. Ó, gente, vamos cortar. Tira todo o excesso. Todo não, aliás, deixa um pouco de excesso, só tira esse pouquinho aí. Eu não gosto de deixar muita massa, porque depois fica ruim pra cortar. Então, eu vou cortar aqui e vou mostrar pra vocês a quantidade que eu gosto de deixar, ó. Tá vendo, ó? Eu deixo um pouquinho assim, aí sim eu vou virar. Viu que minha massa ficou meio grossinha, tá? Pra ele ficar bem bonitinho. Aqui, eu ia fazer ele com a bola de isopor, que eu acho que a bola de isopor aqui em cima, ele ia ficar mais bonito ainda, pelo que eu quero fazer. Tá? Mas assim também vai ficar bom. Se vocês tiverem a bola de isopor aí, eu não tinha o tamanho de 60 milímetros, 70 milímetros, né? Porque o tamanho da tampa é de 7 milímetros, 7 centímetros. E eu não tinha o tamanho da bola, então eu resolvi fazer sem mesmo. Eu vou deixar isso aqui secar, pra depois recortar, tá? Então, eu vou deixar essa minha tampa secando. Vamos ver se vai dar uma ressecadinha, pra gente poder mostrar pra vocês. E pra isso aqui. E pro vídeo não ficar muito longo, eu já deixei adiantado as maçãs, tá? Que eu cortei com esse cortador de maçã, que é perfeito. Tanto pra fazer aplique pra laço, chaveiro, nutubete, caixinha de acrílico, pra fazer, né? Vários temas aí. Então, olha que bacana que fica, que lindo que fica, gente, esse cortador. Ó, tá vendo? A folhinha, o tronquinho aqui e a maçãzinha. É o kitzinho aqui do cortador da Mara Duarte, ó. Certo? Vem esses três nesse kitzinho. Então, eu fiz aqui várias maçãs, eu deixei prontas, pra me ver quantas eu vou utilizar nesse pote. Vai ficar um pote bem bonitinho mesmo, vocês vão ver. E uma maçã, quando eu fiz a maçãzinha, eu fiz um buraquinho, ó, do ladinho da maçã. Tá vendo? E passei em volta. Isso aqui, gente, é o fio da própria juta. Tá? Eu tirei, ó, um fiozinho da juta maior do tecido, né, que eu cortei. E fiz, enfiei aqui dentro, ó. Fiz um nozinho, ó, e puxei. Só pra ele firmar assim, tá? Aí, eu vou ver aqui a altura do meu pote, que eu quero que ele fique mais ou menos assim, né, caidinho. Aqui, nesse ponto aqui, que eu separei a medida, eu vou dar um nó. Pra ele ficar retinho. Vocês vão entender por quê. Então, certo? Enfiei no buraquinho lá, fiz o nozinho, né? E aqui, ó, eu vou, fiz o nó bem aqui em cima, que é o tamanho que eu quero que ele fique caído. Porque eu vou abrir essa fita, você vê que são duas, né? Abrir essa linha, quer dizer, e vou amarrar aqui em volta do meu pote. Então, eu vou fazer, ó, como o meu sobrou, né? Vou dar mais umas duas voltas, olha que deu. Fiz a marrenho que der. E vou amarrar normalmente. Pra deixar aquela maçãzinha caída ali. A gente vai colar mais algumas maçãs. Ó, vou dar uma apertadinha. Cortei ali. Pronto. Olha aqui, que fofura que já vai ficar de lado. Essa maçãzinha. Aí, aqui, ó, na emenda do tecido, pra ficar bonitinho, na emenda da juta. Deixa eu tirar essa linha aqui, que me atrapalha. Tá me incomodando, na verdade. Eu vou passar, eu vou colar algumas maçãzinhas. Então, o que que eu vou fazer, ó? Aqui, as minhas ainda eu fiz agora mesmo, tá bem? Estão moles ainda, porém, estão ressecadas, né? Não estão durinhas. Eu vou colar elas aqui. Tá? Que as não dá pra apoiar ainda, que as não estão totalmente secas, né? Vou pegar mais uma. Passar a colinha. Vou pôr aqui meio de ladinho. Aí, vocês vão ver, é, como vocês querem decorar. Querem colocar um lá, um ladinho da outra, da volta, né? Que vocês acharem melhor. Olha que fofura, gente, que vai ficando. Vou colocá-las mais pertinho aqui. Pronto, gente. Tava gravando e meu celular parou de gravar do nada. Ainda bem que eu vi bem a tempo. Então, aqui, ó. Já colei, tá? Essa aqui vai ficar solta. E aqui, eu já colei essas três. Aí, vocês vão colar aqui de acordo com o que você achar melhor. Se quiser colar elas assim, ó, em volta, pode também, tá bom? Mas aqui, no caso, eu quis dar mais ênfase à frente do pote mesmo. Pra deixar assim, ó, com essa solta. E essas três aqui na frente, tá? A tampinha, eu vou cortar aqui agora, vocês aí em casa, deixa secar, pelo menos uns... De manhã pra noite, ou faz a tardezinha e corta só no outro dia. Dependendo se o tempo tiver gota seco, né? E frio, essa época do ano em algumas regiões. Então, dá pra fazer. Ou então, deixar pelo menos uns dois dias pra que ela seque bem mesmo, pra depois tirar o excesso, tá bom? Aqui, no caso, eu vou cortar a minha. Ela vai subir, mas aí depois eu faço o acabamento na lateral dela, tá bom? Só pra mostrar pra vocês aqui. Aí, depois eu faço uma tirinha e põe em volta aqui, porque vai subir a massa, né? Então, por isso que é importante deixar secar e depois vocês fazerem esse aqui, ó. Cortar. Certo? O tempo aqui tá seco, ele já começou a dar uma ressecadinha. Então, eu faço isso, ó. Corto e dou uma puxadinha só pra... Tentar que ela não suba mais, tá bom? Muito. Então, eu vou tampar aqui pra vocês verem como que vai ficar ela prontinha. Ó, vocês podem estar deixando ela desse jeitinho aqui. Bem simplesinha mesmo. Olha que linda que fica com essa maçãzinha solta. Pode colocar ela mais aqui em cima também, ó. Eu acho que aqui mais... Ela mais aqui em cima vai ficar melhor. Deixa eu ver o que que eu posso fazer aqui pra subir ela. Vou dar outro nozinho bem aqui, gente. Ó. Pra ela ficar mais alta. Pra ela ficar bem aqui. Assim. Tá vendo? Ela ficando aqui em cima vai ficar mais bonitinho. Tá vendo? Então, eu vou dar outro nozinho aqui. Vou desamarrar lá. E vou dar outro nó aqui. Pra ela ficar mais alta. Olha que lindo que fica. Bem simples, rápido, prático. Pouco material. Você vai gastar pouca massa, né? Então, é isso aí, ó. Lindos potinhos de maçã. Pode fazer o kitzinho pra colocar na cozinha. Vai ficar lindo, gente. Vai ficar lindo, lindo. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aulinha. Ela tá... Eu já desliguei a minha luz aqui, né, pessoal? Tá bom? Essa aulinha é bem bacana, bem simples e bem fácil de fazer. Contendo os materiais certos, a gente faz muita coisa linda, gente. Então, cortadores e acessórios. Mara do Arte. Outra coisa que eu quis falar pra vocês. Esses pontinhos de luz aqui, ó. A Mara também vende, tá bom? Ó, vou mostrar pra vocês aqui. Isso aqui, ó. Ela vende também, que é os strass, certo? Ela vende lá no Instagram dela, no WhatsApp. É só vocês entrarem em contato, que ela mostra tudo pra vocês. Despastel, o pincelzinho, muita coisa. Argola pra chaveiro, pavio mágico. Ela vende muito acessório pra vocês, seu trabalho. Certinho? Então, eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aulinha. Tampas Juliana Silva, cortadores e acessórios Mara do Arte, utilizados nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu curtir, compartilhe, se inscreva. E até o próximo vídeo. Beijo, gente. Fui!